Olá, mais uma vez nós, Abner Trovão aí, no Clean Air Animal, a imagem estava estranha, tô indo pra casa, domingo, seis horas, não foi um dia ruim não, tentei comprar um fogãozinho elétrico, tá caro pra caramba, vamos pra casa, ver se o álcool sobrou um pouco, aí, vamos ver se faz algum vídeo pra vocês, a imagem parece que tá meia lenta, sei lá, tá estranho, acho que deve ser a memória, a legenda, a, o que é, voz tá estranha, sei lá, voz não, o tempo, o tempo aí de gravação, sei lá, aí, ó, tutorial de como, ver de infarto aí, e vamos ver, tem gente no caminho, tô fazendo um caminho mais curto, nessa casa, que eu costumo usar a raladeira, e não tanto a escada aí, pra casa, que é a segunda vez que eu tento fazer o vídeo, pelo jeito, eu torcer pra conseguir, ainda, depois eu, fazer um completo aí, mas, acredito que deve ter uns, cento e poucos degrau aí, pra casa, aí, ó, aí, ó, aí, Passei pra comprar fogão, tá, duzentos e sessenta, acho que é duzentos e cinquenta, duas, boco elétrico, mas eu, tá caro, que a última vez, se não me engano, que eu paguei, foi eu, eu sinto um pouco, alguma coisa, sabe, vou lá, que tem mais um pouco, a noite, vamos, a noite, vamos, Tá chegando Antes eu morava mais pra cima ainda Era foda Tá bom que eu faça um pouco de exercício Desminar um pouco o coração Aqui não tem muita luz Tutorial Vou morrer de infarto Tá finto Vamos torcer assim mesmo pra dar certo O álcool que eu tenho E precisa de dar uma mexida na cabinebrada desse celular Vou ver se Passar a memória do Do cartão nas Vídeos Que pelo jeito O celular tá lento E Eu preciso gravar, 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 gravar E é isso Valeu gente Agradece Por tudo Valeu Tchau Tchau